Oi, pessoal! Tudo bem? Aproveitando as comemorações do dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, hoje eu quero fazer um... na verdade, hoje eu vou fazer um Karol Reflexiva diferente, um Karol Reflexiva pra homenagear todas as mulheres que nos inspiram, todas as mulheres que batalham por um mundo melhor, que lutam por um mundo mais justo. A gente deve muito às mulheres que já lutaram, que já conseguiram conquistar um espaço interessante no mercado, que já conseguiram buscar esses direitos pra gente. A gente tem que dar continuidade nessa luta. Um pedido que eu faço pra você, que é homem, que me assiste, que me acompanha, é que você também nos ajude a buscar um mundo melhor, que nos ajude a buscar um mundo mais justo pras mulheres. Eu acho que, acima de tudo, respeitem as mulheres, lutem com elas pra que a gente possa mudar esse mundo, modificar esse mundo. Corte todo tipo de pensamento machista que você tem, corte todo tipo de situação machista ou de fala machista que você possa ter. Não trate a mulher como um pedaço de carne, como um bem de consumo, a mulher não é isso. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com esse pensamento de que mulher é um objeto, de que mulher é uma coisa a ser consumida, sabe? Eu quero viver num mundo, gente, de verdade, onde a mulher, além de ter os direitos iguais ao homem, ela seja respeitada também. Não julguem as mulheres pelo fato de elas serem mulheres, mas julguem pela inteligência, pela capacidade, pela meritocracia. Eu quero viver num mundo, e eu acredito que a gente tem esse potencial pra mudar o mundo, de revolucionar a maneira como a gente, como a mulher se insere dentro da sociedade. Eu acredito muito nisso, que a gente tem essa força, nós mulheres já estamos conseguindo, graças a Deus. Inclusive, uma notícia bem bacana que eu li recentemente é que as mulheres cientistas do Brasil já são responsáveis por mais da metade de toda a produção de ciência do país. Então, assim, é uma notícia muito legal. Eu acho que a gente tem que se apegar a esses exemplos e lutar pra conseguir reverter isso. A sociedade tem muito o que mudar. E eu fico muito chateada quando eu vejo, por exemplo, discursos do tipo do Temer, que colocam a mulher como dona de casa, como uma pessoa submissa ao homem. Não é esse o mundo que eu quero viver, eu quero viver num mundo onde a mulher é protagonista. Vamos batalhar pelos direitos iguais, vamos batalhar pelo mundo onde mulheres sejam cada vez mais inspiradoras. Vamos nos empoderar e empoderar outras mulheres também, porque isso é muito importante. A gente tem que se unir pra reverter situações de preconceito, acabar com o preconceito no nosso dia a dia. Vamos acabar com esse pensamento machista e vamos nos inspirar em outras mulheres, que mulher inspiradora no mundo não falta. E eu quero deixar um beijo especial pra minha mãe, que é uma mulher muito guerreira, uma mulher muito batalhadora. Quero deixar um beijo também especial pra todas as mulheres que fazem parte do meu dia a dia, que estão comigo sempre, que são mulheres de muita garra, de muita fibra, e que eu tenho muito orgulho de poder ter comigo no meu cotidiano, na minha vida, e de poder tê-las, assim, como um alicerce pra mim. Gente, dia 8 de março é um dia em que se comemora o dia da mulher, mas pra mim, todos os dias são dias das mulheres. Porque as mulheres levantam, elas batalham, elas lutam com unhas e dentes. Eu acredito muito no potencial das mulheres, eu acho que as mulheres podem chegar onde elas quiserem. Aliás, o lugar de mulher é onde ela quiser. Um beijo e até a próxima. Tchau! Ah, você já sabe. Não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar comentários, de compartilhar o vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!